Fala, torcedor Alviverde! Antes da notícia, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. O ex-jogador do Londrina e do Curitiba Paulo Vecchio morreu na madrugada desta sexta-feira de parada cardíaca e respiratória. Ele tinha 80 anos. O meia fez história no coxa na virada dos anos 60 para 70, ao lado de craques como Dircea Krieger, Hidalgo, Nilo Neves, Renatinho ou Kozylek. Nascido em Porto Alegre, passou por Inter e São Paulo antes de chegar ao Paraná, o Londrino contratou em 1962, ano em que o time se sagrou campeão estadual. Atuou também no Ferroviário, que posteriormente se tornou o Paraná Clube, em 1965 e 1966, bicampeão estadual. A história do Curitiba começou em 1967, mas ele só estreou em maio de 1968. Ficou no coxa até 1972. Sua temporada de artilharia foi em 1969, quando marcou 10 vezes. Paulo Vecchio ficou marcado pelo gol no último minuto do Clássico do Atletiba que decidiu o Campeonato Paranaense de 1968. No Alto da Glória, Vecchio conquistou dois campeonatos estaduais em de 1968 a 1969 e de 1971 a 1972. O atleta encerrou a carreira em Londrina em 1973. No dia 1º de abril de 2018, foi homenageado pelo Curitiba diante do Atletiba no estádio Couto Pereira. O ex-craque também fez parte do time que venceu o Atletiba dos Elefantes e Passarinha. Vecchio deixa esposa, três filhas e cinco netos. O velório será nesta sexta-feira a partir das 20h no cemitério vertical no bairro Tarumã. O sepultamento será no sábado às 9h. Agora deixe sua homenagem nos comentários para o Grande Paulo.